A Samsung me desafiou a reinventar meu estilo próprio de fotografia, trazendo um pouco mais de movimento. Ficou curioso? Eu te ensino. Eu sou a Tami Macedo e você sabe, minha paixão sempre foram os retratos e explorar meu lado de diretora de fotografia. Parecia mais um dia normal de conteúdo, até que entrou em cena o modo vídeo em retrato do meu S22 Ultra. E então, tudo começou a ganhar movimento. Olha como o modo vídeo em retrato já deixa esse fundo desfocado e estabilização perfeita. Só que, gente, é tudo vídeo. É literalmente a fotografia em movimento. E ainda tem mais. Dá pra soltar a criatividade com os efeitos tipo blue, pb e glitch. Tudo isso sem perder o foco em nenhum momento. Se eu depender do S22 Ultra, seu conteúdo já sai pronto pro seu feed. Que resultado, né? Eu mesma tô apaixonada pelos meus retratos em movimento. Já viu que com o Galaxy S22 Ultra é ultra fácil, né? Agora chegou a sua vez de mostrar o seu lado fotógrafo e, claro, dar aquela movimentada no feed. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.